Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Atuar, dançar ou cantar? Os três, atuar, dançar e cantar, porque eu sou uma apaixonada por musicais e os três são o combo perfeito. Meu maior papel na vida? É ser mãe, pode parecer clichê, mas é verdade. Ser loira é? É viver fazendo hidratação dentro de casa, com uma toca na cabeça. Ser símbolo sexual mais atrapalhou ou ajudou na carreira? Existe uma conexão muito errônea quando você é um símbolo sexual e você tem uma profissão. E acho que o Brasil não está preparado para isso. Meu passado me condena por? Por já ter usado batom esnobe, aquele batom meio claro, meio rosa, meio sei lá. Beijar mulheres pode acontecer quando? Pode acontecer para qualquer um, quando a sua opção for essa. Dá para ser amiga de ex-marido? Dá, dá para ser amiga de ex-marido. Acho que é a opção mais sensata e mais assertiva. Trair ou ser traída? Nenhuma das duas, nem trair nem ser traída, pelo amor de Deus. Mandar ou receber nudes? Essa eu vou deixar só para mim e para o meu marido. Já respondi, né? Aos 44 anos, a boa forma significa? Inteligência emocional. Ser mãe de menino é? A melhor coisa que já me aconteceu na vida. Mãe de menina em? Não serei nessa encarnação. Talvez, não sei. Eu sou Daniela Evines e esse foi o meu Pensa Rápido. E aí Ev leyendas e esse foi o meu Pensa Rápido. Amém. 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 Amém.